e salve salve galera beleza olha aqui na hora na área é para explicar rapidamente que essa missão pra vocês galera seguinte bora 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 mel essa missão é bem chata bem chata mesmo mas eu consegui fazer aqui agora ainda mas vou tentar sair aqui pra mim explicar pra vocês que é a missão vinha da tarefa do a gente pegar uma pilha de munição e andar por 10 metros eu acabei de concluir ela aqui tá eu vou explicar como eu tô fazendo isso galera eu demorei muito para poder entender essa missão não quero tomar dão de queda então vamos ir pra cá de boa eu vou explicar aqui pra vocês agora na safe tá aqui ó eu vou mostrar direitinho e é isso não não morra boa não morri aqui vamos ver aqui para a safe tá rapidamente galera essa missão é um pouquinho milindrosa viu mano chatona demorou ir para mim entender aqui mas como vocês viram ali eu tava na safe porque eu tava muito tempo ali tentando entender cara esse mapa é muito trol mano quase que eu ia morrer de zona de lá pela centésima vez bom galera seguinte ó é a primeira coisa aqui ó eu acabei de concluir essa missão carregue uma pilha de munição cheia por 10 metros acabei de concluir ela o que as pilhas galera as pilhas são isso aqui ó tá esse aqui que são as pilhas cada um vai ter uma pilha diferente eu fiz um teste com smg não deu eu consegui ou é isso mesmo quando é com munição de smg não deu eu consegui fazer com munição de ar que seria isso notem que eu tenho 500 ali ó então quando vocês completarem você vai é andar por 10 metros e vai fazer essa missão tá algumas munições eu testei tava bugado a de smg eu testei tava bugado eu não testei nem a de sniper e nem a de 12 aqui tá deu certo pra mim um dia r o que foi que eu fiz galerinha se você vem aqui no mapa você pode vir aqui nesse local aqui onde tô marcando tá e você pode comprar munição até o limite nas máquinas que vende armas e munição tem aqui também tem aqui na mega cidade que eu lembro de cabeça vai ter aqui também na mega cidade tá quando você dropa lá aqui no cantinho do mapa ali ó onde tá o meu uma pinha ali no canto direito mostra os quadradinhos que são as máquinas para você comprar então gaste seu ouro aí compre o limite das das munições de preferência em manos dia r porque pra mim deu certo dia r anda 10 metros e aí você desbloqueia essa missão chatona beleza pra mim deu certo assim eu espero que dê certo pra vocês aproveita me fortalece com seu like compartilhando e usando o meu código de apoiador que é o alitracinho gameplay assim vocês me ajudam demais beleza é isso meus amigos buscando por aqui aquele abraço falou valeu até a próxima tchau fui